Que o cabelo, ele pode mostrar em muitas coisas, se você tá passando por algum problema, se você tá passando por algum probleminha de saúde, através do cabelo a gente já consegue descobrir algumas coisas, principalmente a queda de cabelo, né gente? A queda de cabelo é um negócio sério. Eu sei que muitas mulheres com o estresse que a gente passa mesmo, porque a cobrança de ser super mãe, super esposa, super cozinheira, porque daí tem que saber cozinhar também, aí você tem que ser, o que mais que a gente tem que ser? Tem que ser super profissional, tem que ser super tudo, e aí, isso é como uma bomba, né? A gente não consegue ser super tudo, e aí muitas vezes um dos maiores problemas com essa queda de cabelo é o estresse. Então hoje a gente vai falar sobre isso também. Se você quiser participar, arroba caral, underline, minuto pelo Twitter, ou no vocêbonita, arroba tvgazeta.com.br. Quem volta pra explicar todo esse assunto é a dermatologista doutora Angélica Pimenta. Seja bem-vinda. Tudo bom? Feliz ano novo, doutora! Muito bom recebê-la mais uma vez. Você é tricologista também? Também. É, eu não sabia. Quando eu li até o texto que a Camilinha me mandou, eu falei, olha, eu acho que a doutora é tricologista, eu não sabia, que legal. Então hoje a gente vai falar da tricologia, que é uma especialização dentro da parte de dermatologia, né? Então a tricologia, pra quem não sabe, é o estudo do cabelo. Exatamente. Então assim, todas as perguntas, as dúvidas que vocês quiserem, aproveitem, porque esse é um espaço muito bacana pra falar sobre isso. Doutora, antes da gente mostrar as imagens que a gente tem de alguns problemas, queria que você explicasse, por que o cabelo reflete tanto esses problemas de saúde do organismo? Então, o cabelo, ele tem uma estrutura muito frágil, tá? Entendeu? Então dessa maneira, tudo que acontece de maneira intensa no organismo pode ser refletido, né? Como eu já havia falado tanto nos fios, como também nos leitos ungueais. Tá, que a gente falou numa outra oportunidade, a gente falou das unhas. As marcas nas unhas podem refletir doenças, né? Isso. Então assim, quando a gente avalia o cabelo como um todo, a gente tem como, como a gente conhece a estrutura do fio, que a gente vai mostrar um pouquinho, a gente conhece o ciclo capilar, certo? Então quando a gente tem uma alteração tanto no ciclo capilar quanto na estrutura do cabelo, assim como o couro cabeludo, a gente sabe que alguma coisa tá errada. Então avaliando, né, esse conjunto, a gente consegue ou fazer o diagnóstico no momento, apenas com a tricoscopia, tem como a gente fazer isso, ou esses achados, eles nos sugerem algumas doenças e através disso a gente vai investigar. Isso. Ah, aí você já tem a ideia, vamos pedir tal, tal, tal exame. Exatamente. Porque com certeza com esses exames vai aparecer o problema. Exatamente. Entendi. Vamos colocar então a nossa primeira imagem, pra gente começar a acompanhar alguns problemas que só de olhar o tricologista, dermatologista, tricologista, já consegue avaliar mais ou menos, ó, você tá passando por tal coisa. Essa é uma foto clássica, meu Deus. Desesperadora. Desesperadora. O cabelo está caindo. Quando a escova fica assim, é que o cabelo tá caindo. Na verdade, até trouxe essa fotinha assim, pra realmente chamar a atenção. A queda capilar é um, é uma queixa muito comum, é uma das mais comuns, né, de todos os consultórios, acho que não só do meu como tricologista, mas de maneira geral, né. E isso tem que ser avaliado de uma forma assim, acho que com mais cuidado, né. Não só, ah, não, isso é normal. Não. Então, a queda capilar, ela pode ser indício de algumas doenças internas, certo. Então, lógico que a grande maioria das quedas capilares, elas não tem, não tem, não é consequência de comprometimento de doença, tá. Geralmente é porque ou a pessoa fez alguma química no cabelo e aquilo estragou o cabelo, agrediu de uma forma muito intensa. Ou ela tá passando por uma fase em que o cabelo tá realmente precisando dar aquela trocada, isso acontece com frequência. Entendi. Entendeu? Ou se não, não. Ou se não, pode ser uma consequência de uma doença, tá. Então, quando a gente avalia o cabelo, não é só a queda capilar que a gente avalia. E sim a quantidade de cabelo que está sendo reposto. Ah, entendi. Essa reposição capilar é tão importante quanto avaliar a queda, até pra você saber se tá tendo uma reposição. Isso. E não tiver, que é um problema. Exatamente. Aí a gente consegue pegar outras doenças ainda. Outras doenças. Vamos colocar mais uma imagem, então, pra gente começar a explicar aí passo a passo. Então, ai que legal, aí a gente mostra o fio, né? Isso. Então, essa é a estrutura do cabelo de uma forma muito simples. Eu faço uma analogia, quando eu vou explicar pros pacientes, que o cabelo, na verdade, ele lembra uma banana. Aham. Então, a parte de fora é o córtex. Tá. Depois a cutícula, depois aquela parte da banana branquinha, ela é o córtex e dentro é a medula. Aham. É muito parecido. É verdade. Então, essa estrutura, ela tem que ser mantida pro cabelo ser saudável. Perfeito. Inclusive pra que ele cresça. Pra que ele cresça de maneira muito saudável. Então, quando essa estrutura se modifica, o cabelo também modifica, e aí a gente tem que sinalizar, a gente tem que saber que alguma coisa ali tá errada. Entendi. Qual é, né? Quando você olha pra essa estrutura do cabelo, qual é, como é que eu vou te perguntar isso, tem algo que sinaliza que tem algum problema, mas o que é mais comum? O que é mais comum? É o córtex ter o problema, é a cutícula ter o problema. É a cutícula, que é a parte interna do fio. Não, é a parte... É a parte externa. É quando essa cutícula abre. Isso, quando ela abre. Quando ela abre, o que que acontece? Então, quando ela abre, o cabelo, ele começa a ficar mais suscetível, principalmente a quebras. Então, o que eu mais vejo, porque hoje em dia, assim, a mulher brasileira, ela gosta muito de trocar a cor do cabelo, alisar o cabelo, né? Então, assim, é muito comum as pessoas usarem produtos de uma qualidade não tão boa, isso faz com que a cutícula realmente abra, o cabelo vai ficar com um aspecto muito opaco, quebradiço, ressecado. Por quê? Porque essa cutícula precisa ser fechada. Entendi. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa no cabelo, o tratamento tem que ser sempre completo. Entendi. Então, tem que hidratar, por isso tem que hidratar bastante esse cabelo. Bastante. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta da Miriam, que eu achei interessante. Miriam, um beijo pra você. Ela disse que ela tá passando por uma fase que ela tá com muita caspa. Essa caspa no cabelo também é um sinal, um indício de algum outro problema? Olha, existem algumas coisas que aumentam a quantidade de caspa, na verdade, é dermatite seborreica. Tá. É quando o couro começa a se desgrudar. É. Aí existe uma descamação mais intensa do couro cabeludo, certo? Isso, a grande maioria, é um problema genético. Tá. Entendeu? A grande maioria é genético, tá? Então, não sei se você já viu, existem alguns nenenzinhos que nascem, eles chamam de crostaláctia. Aham. Entendeu? Aquilo é um tipo de dermatite seborreica. Entendi. É, nenenzinho tem bastante. Eu me lembro que o João tinha bastante. Depois foi passando. Depois passa. Depois passa e depois, um certo tempo, acaba voltando, tá? Então, isso, de certa maneira, é genético. Agora, existem algumas situações que isso aumenta. Como, por exemplo, quando a gente não come zinco de maneira, né, suficiente, isso aumenta, né, o selênio também. Então, existem algumas coisas que fazem aumentar. Entendi. Agora, existem algumas coisas que falam, algumas pessoas que falam assim, nossa, mas eu tenho muita caspa, descamação, só que elas não lavam o cabelo na frequência que deveria ser lavado, entendeu? É importante lavar o cabelo todo dia? Então, assim, cada pessoa tem o seu time, mas pelo menos dia sim, dia não sim, porque aqui sabe aquela cutículazinha que a gente demonstrou, a casquinha, entendeu? Parte dela, ela sai quando o fio tá saindo do acotríqueo, que a gente chama, quando tá saindo do buraquinho lá, entendeu? Do bubuzinho, assim. É, o bubo é lá no fundo, é o acotríqueo que a gente chama, né? Que é a camada mais superior, então, é antes de sair. É, a saída do fio. Isso. Então, quando esse cabelo sai, parte dessa cutícula fica pra trás. Então, quando você observa com um dermatoscópio, fazendo a tricoscopia, quase todo mundo tem um pouquinho dessa descamação. Entendi. Entendeu? Então, quando isso vai acumulando, acumula, 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 entendeu? E aí dá o aspecto. Isso, exatamente. Então, tem que lavar mesmo o cabelo com mais frequência, quem precisa. E com shampoo adequado. Perfeito. Vamos, então, pra nossa próxima imagem, pra gente explicar um pouquinho mais alguns problemas que podem acontecer. Vamos lá, vamos ver a próxima imagem, eu vou pegando perguntinhas, tá? Pode mandar, se você quiser. Ah, que interessante! Aqui a gente tem, então, de um lado da tela, um couro cabeludo, bem empiado, né? É, eu fiz essa analogia. Então, assim, uma das coisas que as mulheres mais reclamam, né, durante uma consulta, é que o cabelo está ficando frágil e afinando, tá? Então, quando a gente olha, do lado, então, aqui do lado esquerdo, os cabelinhos, então, tá bem específico como a gente vê a tricoscopia, né? Na câmera. Na câmera, isso. Então, como a gente pode observar, os cabelos, eles têm diâmetros diferentes, assim como não a mata, entendeu? Tem uns que são mais fininhos, outros que são mais grossos. Tem bulbo, inclusive, né, buraquinho, que a gente consegue ver mais de um fio saindo. Isso que é o normal. Tá. Isso é o normal e o esperado. Ah, é? E um buraquinho ter mais fios. É, de dois a três, tá. Então, assim, quando a gente avalia uma paciente que está com uma queixa com o cabelo, ai, doutora, meu cabelo está afinando. Ai, o meu rabo do cabelo antes era tão grosso, agora ele está pequenininho. O que está acontecendo? Meu cabelo está ficando quebradiço, tá? Então, quando a gente avalia e vê esse tipo de alteração, você vê, assim, que alguns fios de cabelo têm o diâmetro normal, outros fios estão bem pequenininhos, né, estão bem fininhos e diminuiu a quantidade de cabelo que está saindo ali pelo acotríqueo, isso é indício de uma alopécia androgenética, tá, que é a calvície feminina. Tá, alopécia androgenética. Agora, essa alopécia, existem alguns tipos de alopécia. É, androgenética e androgenética, mas existem alguns outros tipos de alopécia. Essa, então, seria a calvície feminina. Calvície feminina. Então, que a mulher pode ter algumas falhas no cabelo, é mais ou menos isso? É, assim, existem diversos graus, né, então, assim, o primeiro grau da alopécia androgenética é quando essa risca do cabelo, ela começa a ficar visível. Ah, entendi. E a paciente, ela fala exatamente isso que eu havia explicado. Doutora, meu cabelo está afinando, meu rabo está ficando pequenininho. Entendi. Esse é o primeiro grau. Entendi. Entendeu? Tá. Isso vai, se você não tratar a longo prazo, vai ficando bem rarefeito. Na mulher, a gente tem isso no couro cabeludo inteiro. Agora, existem umas que é bem localizado mesmo nessa região. Tá, que é bem nessa região superior. Eu acho que a gente tem algumas imagens aí, já, dessa queda. Não, acho que desse não. Desse não. São outros tipos de doenças. Ah, são outros tipos de queda. São outros tipos de doenças. Vamos colocar, então, a próxima imagem pra gente ter uma ideia? Isso. Nesse caso, quando você consegue diagnosticar através... Olha, ah, essa imagem é legal. Esse é o aparelho, né? Esse é o aparelho. Que vai aumentar, deixando daquela imagem que a gente viu agora. Essa paciente aí, ela tem alopecia androgênica. Você tá vendo que o cabelo tá rarefeito? Tô vendo. De maneira bem uniforme. Você consegue ver em alguns pontos muito couro cabeludo. Exatamente. E quando lava, parece que é pior. Entendi. Agora, assim, olhando com esse aparelhinho, né, que é a tricoscopia, a gente consegue diferenciar o que é uma alopecia androgênica do que pode ser sugestivo de um hipotireoidismo muito importante. Tá? Pelo cabelo a gente consegue ver um hipotireoidismo? A gente consegue avaliar, por quê? Quando o cabelo, ele tá... aquele monte de cabelo fininho, ele aparece de forma uniforme em todos os cabelos, aquilo é indício de que alguma coisa tá acontecendo sistemicamente. Entendi. Que é algum problema hormonal. É, geralmente o hipotireoidismo, mas de uma forma bem intensa. Ah, olha só. Então, nesse caso, o tratamento pra esse tipo, pra esses tipos de queda de cabelo, tem que corrigir tireoide, tem que corrigir a parte hormonal. A parte hormonal. Exatamente. Mas é bem bacana, gente, esse tipo de exame, eu acho extremamente importante, porque às vezes a pessoa nem sabe. Entendi. Nem tá sabendo. Nem tem ideia, né? E a gente dá uma olhada, ah, doutora, mas o meu cabelo tá afinando. A gente dá uma passada, a gente olha, olha, não é androgenética, pode dizer que você tenha realmente um problema na tireoide, um hipotireoidismo. Porque quando é androgenética, é porque já é alguma coisa também da pessoa. Isso, é da pessoa e que daí tem que tratar, mas de uma forma bem diferente. Entendi. Entendi. E cada queda de cabelo, cada tipo de queda, então, tem um tipo de tratamento. Tem, um tipo de tratamento diferente. Então, você consegue visualizar o tipo de queda com o aparelho, só aumentando e vendo o couro cabeludo. É, algum, a grande maioria sim, ou senão ele dá indício do que a gente pode estar fazendo. Olha que interessante. Eu vou aproveitar fazer uma perguntinha, fazer perguntinha do Twitter, pra dar tempo. Essa pergunta é muito importante, tem muita gente que pode estar passando por isso. É da Juliana. Ju, um beijo pra você. Ela disse que ela fez a cirurgia bariátrica. Sim. E ela pergunta se você tem alguma dica pra cair menos cabelo, porque normalmente quem passa pela cirurgia bariátrica, acaba tendo uma absorção dos nutrientes diferente depois dessa cirurgia, né? Vamos fazer o seguinte, será que eles podem passar o próximo... Mais uma? É, porque daí eu explico o porquê disso. Ah, tem uma imagem? Não. Ela tem, tem assim... Então, vamos lá. Essa daí... Ah, não é a outra. Então, mais uma. Do ciclo. Também não? Ah, acho que eles não... Eles retiraram. Bom, enfim. É, porque a gente tinha umas imagens que pelo horário... Teve que cortar. Tem mais uma. É, tem isso também. Essa também não é, né? Não, é uma... É que tem umas imagens que pelo horário a gente não pode exibir, doutora. Mas não tem problema. Não, mas é do ciclo do cabelo. Então, é assim, ó. A gente sabe, a gente entende muito bem o ciclo do cabelo, como ele funciona. Tá. O que eu tinha trazido era o ciclo do cabelo. Ah, era o ciclo. Isso. As fases da vida dele. As fases da vida dele. Porque o cabelo, como eu até já expliquei uma vez aqui, ele lembra uma árvore. Então, ele nasce, cresce, passa por um período de transição e cai. Tá? Então, essa fase em que ele tá nascendo, crescendo e se desenvolvendo, a gente chama de fase anágena. Tá. 80% dos fios estão nessa fase, né? Nessa fase, né? Aí tem a fase catágena, que a gente não considera que é só 1%. E a fase telógena, que é a de queda. Certo. Quando a gente passa por algum estresse, se for emocional tem que ser muito intenso, mas físico, químico e cirúrgico. Se realmente for uma coisa muito importante, como por exemplo, uma cirurgia grande, perder muito quilo e muito rápido. Uma desnutrição muito importante. Esses cabelos que estão todos na fase anágena, crescendo, eles passam rapidamente pra fase telógena. Olha só, gente. E eles caem mesmo. Mesmo. Caem mesmo e é desesperador. É desesperador. E tem algum, algo que você podia dizer pra quem tá, mesmo pra quem não fez a cirurgia bariátrica, mas que passou por uma fase de emagrecimento muito rápido, né? Isso. Então, assim, eu sempre peço pros pacientes que eles vão passar por algum tipo de estresse dessa maneira, pra primeiro procurar um tricologista, porque se ele tiver outros tipos de doença no cabelo, tem que tratar os dois. Entendi. Antes. Já tem que começar a tratar. Tá. Entendeu? Entendi. Então a gente já faz o diagnóstico, acompanha, porque vai cair. Os pelos, eles passam por essa fase, entendeu? Entendi. Não tem jeito. Muda. É igual depois que tem neném. Exatamente. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Esses hormônios que, né, ficam oscilando, que eu acho que mandaram essa pergunta também. Ah, meu bebê tá com tantos meses e tal, tô tendo queda de cabelo. É normal também, assim como depois de uma cirurgia bariátrica. Acontece. E aí a gente, quem tá amamentando, claro, não pode tomar de repente uma suplementação mais forte. Não, tem que ser alguma coisa bem específica. Tá. Que seja permitida nesse período, né? Isso a gente chama de efluvio telógeno. Então os cabelos, eles passam de uma fase pra outra muito rapidamente. Entendi. Então a gente individualiza, mas tem que ser tratado mesmo cada um da sua maneira. Então, gente, o que eu acho bacana a gente dizer aqui, chegaram várias perguntas, sabe que o nosso tempo voa, mas não se preocupe, doutora Angélica vai voltar e a gente vai falar mais sobre esse assunto, que eu sei que é de fato muito importante. Ver o cabelo caindo é desesperador, tanto pros homens quanto pras mulheres, mas eu acho pras mulheres mais ainda, porque os homens a gente até tá acostumado a ver um homem com uma entrada, um homem careca. Agora, as mulheres é mais complicado. Então, a gente vai voltar a falar nesse assunto, não se preocupe, eu vou guardar todas as perguntas. O que eu acho que fica é que procure um médico, não é verdade, doutora? Faça os exames direitinho, hoje a gente consegue descobrir as causas, a doutora acabou de falar, de muitas maneiras, observando o couro cabeludo e através dos exames de sangue. Procure um médico, não deixe esse tempo passar, o cabelo cair e achar que isso é normal. Procure um médico e com certeza o resultado vai ser muito mais satisfatório e mais rápido. Quero te agradecer. Obrigada, viu, por ter vindo mais uma vez. Um prazer sempre recebê-la. Quem quiser tirar mais dúvidas, pode acessar o site www.angelicapimenta.com.br www.angelicapimenta.com.br Te espero numa próxima oportunidade pra gente falar mais sobre isso. Chegaram muitas mensagens, doutora. Até a próxima. Até a próxima.